Ah, você vai colocar também. Ó. Eu também. Ó, ó o pedacinho que ele colocou aqui, ó. Ó, ele tá deixando ali. Tá vendo, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui assim, esses lázinhos a gente dá uma apertadinha bem com alguma coisa aqui. Coloca, né? Aí, obrigado. Olha os meus parceiros aqui, ó, os de avocota. Aieee! É, bater um recorde de homenagem a eles, né? Nossa, quanta mão. Tira a mão, papai. Deixa eu colocar também. É, mas peraí. Yuko, vem você aqui, então, ó. Vem você aqui, aí. Hum. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Dá um pedacinho, peraí. Dá um pedacinho, papai. Dá um pedacinho, papai. Dá. Isso é que é trabalho em equipe. É, agora vai ficar rápido. Se não queimar a minha placa. Chota. Tá, Diogo. Só não debuixa a gente vai dar a placa, Chota. Vai lá do hantai do tio, então. Faz o seguinte, Chota. Corta e dá pro tio. Aqui, ó. Ele tá vendo onde que precisa colocar, ó. Não, dá. Ó, 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 ó. Aqui, não, rapazinho. Bom, depois eu vou ter que fazer uma... Cocô? Não, cocô, não. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, apanha aqui, ó. Cocô, cocô. Cocô? Cocô. É tanta mãozinha? Não, mas eu vou ter que ficar assim. Daqui, ó. Daqui, ó. Peraí. Tá. Peraí, Chota. Tá bom agora. Agora tá bom. Agora eu vou fazer o acabamento. Agora. Agora chega, então. Daqui, daqui, assim. Daí, peraí. Tá bom. Tá bom. Na verdade isso aqui já tá bom já, né? É que ficou... Ficou aquela obra de arte, ainda bem, não interessa não é ficar bonita, né? Você vai ficar funcional o bóbulo, né? Ficou! 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 Deixa aí, não, tá aqui ó, tá aqui Tó É, você me encheu a placa de... Não é assim, né rapazinho? Aqui assim bem... Esses cantinhos aqui são perigosos pra acumular também, né? Então eu vou... Lilcon, chega né filho? Daí, daí Daí, ó o dedinho, ó o dedinho Pera, pera, acabou, daí, dá agora Dá? Lilcon Dá papai, dá? Assim não rapaz, tá com muita gota aí, meu Daí Boa 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 Tá Tietê Tudo Da 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 Ponto Mamãe Aqui não tem jeito mesmo, porque esses capacitores aqui, essa franja aqui também, tá em uma posição bem horrível. Deixa, deixa, o que que elas estão fazendo? Estou enfiando o dedinho aqui na ventoinha. Pronto, o básico é isso. Tá mais ou menos, certo? Aí, aperta aí pra dar uma, certo? Tá bom, chega, não aperta muito não, tem um capacitor, assim, estoura pra você. Não! Ah, pera, não, 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 pera, pera. Vou cobrir aqui um pouquinho, né? Bom, perfeito. É, cuidado. Bom, agora é o suporte do container, dá uma olhada aqui. Isso aqui é uma espuma também, deixa eu colocar embaixo, porque aqui embaixo vai suar demais, sabe? Vai congelar, na verdade, né? Isso aqui vai ser pra não ter contato direto com o ferro, né? E não criar muito gelo, né? É um isolante. É, só que na verdade ele não segura muito não, porque, como é nitrogênio, é 190 negativo, né? Ok. Olha aqui, ó. Olha, ó. Ó. É, ó. Mas só veio uma cabecinha aqui. Peraí, peraí. Não, não, Ico, não, não. Vou colocar isso aqui, porque ele ficou desnivelado agora, né? Pronto, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo, Ico?